Fala galerinha do YouTube, beleza? É o seu Eduardo do canal Play Series S e hoje com um vídeo ensinando a como descobrir quais jogos são retrocompatíveis de Xbox 360 com o Xbox Series S. Se gostou da ideia, já deixa o seu like e se inscreve no canal aí. Ajuda demais, agradeço, beleza? Agora, sendo bem direto, sem enrolação, a gente vem lá do início, vai em Xbox Live Gold, passa por Xbox Live Gold e vai no Microsoft Store e clica, entra ali. Vai na aba direita aqui, joga o analógico ou o D-pad para a direita, vai em jogos, clica em jogos, aí é só descer aqui. Você vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, 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 descendo. Cara, lá no cafundó, mano. Aqui, ó, compatíveis com versões anteriores. Mais um bug no Xbox Series S, estão vendo na tela ali em cima, ó. Cara, olha, ali em cima tá emendada as letras ali, cara, mas só tem que não resiste os bugs aí. Mas aqui, compatível com versões anteriores. Aí você clica X, já entra direto em todos os jogos compatíveis. Uma dica pra vocês, ó. Esse instalável aqui, quem tem Xbox Series, Xbox MPS Ultimate, vai aparecer instalável. Esse exibir o jogo aqui, que aparece na versão desse jogo, é que ele não tá disponível, na verdade. Futuramente, provavelmente, ele vai ficar disponível, né? Ele deve estar em algum processo de adaptação do jogo, né? Porque é de uma plataforma diferente para outra plataforma que é Xbox Series S. Aí tem os jogos aí, retocompatíveis, Assassin's Creed, os Bloodfield, ó. Bloodfield, Badcom, dois, três, Black, ó. Tem um monte de jogão aí, são 300 e lá vai pedrada de jogos, cara. Deixa eu ver se eu acho o número aqui em cima. Ah, não tá. Não, apareceu. Não. Mas eu me lembro desses dias, se eu não me engano, há 359 jogos compatíveis. Ó, tem até uma opção filtrar ali, o que vai aparecer. Gênero, ó. Tem uma opção aí, recursos. Aí, 4K, multijogador, HDR. Ó, uma 4K na Xbox. Vamos ver se colocar aqui mais de 60 quadros ou só 60 quadros, o que que acontece? Nenhum resultado, claro, porque não acontece. Não tem... Na Xbox 360, não tem. Não tá... Todos os jogos em 60 FPS, era menos 60 FPS. Vou botar uns jogos de tiro. Ó lá, já puxou lá, ó. Já puxou todos os jogos de tiro, as The Gear, Alan Wake também. Quando o jogo tiver tiro, vai aparecer aqui, ó. Vai ensinando como vocês afiltrar os jogos também, galera. Ó, na mão de vocês aí, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo rápido pra vocês aprenderem a descobrir as... Ah, como é que eu posso dizer? Tudo que há de melhor no Xbox Series S, beleza? Vou ficando por aqui, meu. Muito obrigado. Deixa seu like e compartilha com os amigos. Valeu. Até. Fui.